Música Música filho, é formar uma associação criminosa dentro do Ministério do Interior, onde é que é na tráfico de drogas, é na facilita a circulação de drogas na Guiné-Bissau, é na permitida para a Guiné-Bissau, considerada até a Ossida, plataforma giratória de tráfico de drogas na costa ocidental da África. É tudo e bocha-candé, bocha-candé, que se filho bojan-candé, tudo pertence a uma associação criminosa no que toca a tráfico de drogas. Então, ali, nota punta, quem que quem, afinal? Quem que quem, não as esperam? Mas, entretanto, entretanto, se tu não acusasse, se tu não acusasse, e pôs na bocha? E pôs na bocha? Se tu não acusasse, e teve sentido, estava, e foi amigo, e foi irmãozinho, e foi presidente, e foi tudo, e pôs na bocha? Uma bocha tirada depois do Ministério do Interior, para via de bandidaço, ele que se filho bojan-candé, e tirado lá, 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 lá no Ministério do Interior, e pôs na agricultura. A agricultura, bocha-candé, trabalha, desvienta-me a 700 e tal milhões de francos sem fiás. Não curta o espaço, o tempo que isso está lá. Bota punta, dente-se, onde é que bocha-candé sai? Que aqui motas motorizadas acima de 200 e tal, 250 e tal motas, pôs, bê? Acima de 250 motorizadas, bê fazer campanha. Onde é que sai que há? Bocha não consegui dúbios, adubis, tudo que aqui não é que eu não crê. Bocha consegui motas, consegui que, tudo na base de falcatrua, minha irmãs, na base de bandidasco, mas na base de bandidasco, porque ele acha que ele é todo poderoso, nada que pode achá-lo, nada que pode aconselhá-lo, tudo bem, mas não pode dar, na Guiné-Bissau, quem que está acima da lei, ninguém que está acima da lei, ninguém que está acima da lei, mas Bocha Candela faz o que existe? Bocha apropriou de um terreno e construiu uma casa na Feira de Banda, familiares donos de que propriedade, e instaurou um processo de crime, queixa-crime contra Bocha Candela, mas Bocha Candela, enquanto Ministro do Interior, ignora o Ministério Público, ignora inclusive,